Fala galera 4 Canecos, beleza? Cara, tô aqui no barulhão, no ar-condicionado Porque tá um calor lá fora, mano Olha isso aqui, eu tô escorrendo, véi Tô escorrendo E galera, voltamos para o polão Estamos aqui no polão, ó E por que estamos aqui no polão? Porque hoje eu trouxe uma coisa nova Hoje temos uma coisinha aqui Que eu quero colocar no polo Pra gente deixar ele um pouquinho mais esportivo Bora ver o que é? Puxar logo essa vinheta, meu irmão Bom galera, então isso aqui, ó É um negocinho muito legal Que se chama borboleta E olha só Que show, cara Isso aqui, ó Isso aqui chama borboleta E por que chama borboleta? Porque isso aqui é a borboleta do volante Opa, não cai não a borboleta Ó, o polo, aqui atrás, ó A gente tem um lugar pra trocar de marcha Que é aqui e de cá, né? Só que, ó, ele não fica igual, por exemplo Um Audi da vida, né? Que tem a borboleta aqui, ó Que é bem isso aqui, ó Então ela fica aqui, ó Pra você mudar de marcha Com o dedo mais aqui em cima Porque a posição correta pra dirigir é aqui, ó Só que pra trocar de marcha aqui, ó A gente tem que vir aqui bem na lateral do volante, ó Pra apertar Então por isso que tem a borboleta Pra ela esticar E vir aqui em cima, ó Pra gente poder apertar aqui, ó E mudar de marcha Então vamos instalar isso aqui É uma colinha 3M aqui Vamos instalar dos dois lados E ver como é que fica Vamos ver se funciona Aí, galera Tá dando pra ver a borboletinha? Vou tirar aqui pra vocês verem melhor Nossa, quase bateu, cara Quase bateu, tio Ó, ó Pipoco Ah, é a prima da Carlota lá É, a Carlota é a moto que deu o nome pro canal O canal 4 Canex Aí, ó, galera Olha que bonitinho que ficou, cara Ah, mano Olha que fofura, cara Nossa, olha aqui Não, e ele funciona muito bem, ó Até que em cima, ó Dá pra gente apertar, ó E ele não entorta, sabe Não torce, não faz nada Olha isso Cara Não, e olha que cara de esportivo que dá Já muda completamente aqui o carro, né Vamos dar uma andadinha aqui pra testar, então Nossa, eu pirei nisso aqui, cara Borboletinha muito legal Ó Então aqui, ó Então aqui, ó Eu venho aqui na posição, ó E vou trocando de marcha Olha isso Que louco, cara Ah, não, velho Muito louco Sensacional Ó, vou reduzir Nossa, que da hora Olha isso, cara Ficou muito bom Vamos pôr no modo esporte aqui Pra fazer um barulhinho Ó Ah, que da hora, mano Nossa, cara Ficou muito top Ficou muito legal Borboletinha, gente O que vocês acharam? Curtiram? Pô, dá um ar de esportivo no carro Olha isso aqui Ele já é todo invocado Com esse painelzão dele, né Agora a gente colocando aqui, ó A borboletinha Nossa, já mudou a cara do carro Olha que louco que ficou E ela tem esse detalhezinho de De fibra de carbono aqui, ó Olha que louca Só vem aqui, ó Pá Olha lá, mudo na hora, cara Só aqui, ó Ah, que isso, cara Polão é polão E aí, gente O que vocês acharam Desse primeiro incremento Aqui do polão? Já colocamos a borboletinha E agora eu quero colocar Mais coisa nele E vamos pra chuva de novo Nossa senhora Essa cidade só chove, cara Galera, o que mais Que eu quero colocar no polo É... A próxima coisa Que tá chegando agora Pra mim Eu comprei um friso vermelho Pra pôr no painel dele Que eu tô querendo Instalar aqui dentro Nossa, que chuvão, cara Olha isso Então aqui, ó Na bordinha Aqui eu tô querendo Pôr um friso vermelho Pra combinar aqui Com esse frisinho que tem Saída de ar do ar-condicionado, né Olha isso, cara Que chuvão E a próxima Esse é o próximo item, né Então é o... É provavelmente o friso E depois eu vou querer colocar Um aerofólio, cara No polo O polo já vem com aerofólio Igual vocês estão vendo aí Ele já vem com aerofolinho Mas... Cara, eu quero pôr um aerofólio maior Quero deixar ele mais invocadão, cara Entendeu? Então eu quero pôr um aerofólio maior nele Vamos ver se eu acho esse aerofólio Vamos tentar instalar Vamos tentar pôr ele Talvez... Eu não sei se compensa pôr vermelho Ou talvez preto fosco mesmo Né? Fazer uma cor diferente assim Vamos dar uma analisada E o gran finale É o que vai vir depois Do aerofólio Que aí Vai ser o chip Aí nós vamos chipar esse carro Vamos começar a brincar de verdade com ele Colocar acessórios de verdade nele Então aí ele já vai estar com as borboletas Aerofólio Os frisos vermelhos aqui dentro E aí a gente vai colocar o chip Pra gente chegar Tentar chegar aí nos 200 cavalos com esse carro E também depois a gente tenta fazer um downpipe Que seria tirar ali o catalisador, né? Que seria pôr o escapamento full da moto E... Só que aí eu não quero tirar o abafador dele Porque eu quero deixar ele com ronco original Porém Eu quero ter a possibilidade de ter um ronco esportivo também Não simulado aqui, né? Mas o ronco no escapamento mesmo Aí talvez eu coloque um difusor de escape Porque o difusor de escape Nossa, mano, olha que medo isso Olha ali no caminhão, velho Tem uma mine ali presa Toda macabra, velho Olha ali que medo, cara Você tá louco Mas aí eu quero colocar, então Esses acessórios no polo E ter essa possibilidade, né? Porque Às vezes eu quero viajar com o som dele Sem barulho, né? Com mais gente dentro do carro Conversando, ouvindo música Aí eu deixo ele com o escapamento original E aí se eu quero brincar um pouquinho Fazer um barulho mais nervoso Eu ligo o difusor de escape Que aí libera o escapamento direto Então Eu acho que é uma ideia legal O que vocês acham, galera? O que mais vocês queriam ver de acessório aqui no polo? Bom, galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou! E aí E aí E aí